Peraí, moço! Que louvado seja! Parabéns, meu Deus do céu! Gente, aqui agora em Divinópolis, chegando! Pessoal, olha aí! Olha aí, gente! O exército chegando, entrando no tiro de guerra e vieram de fora! Olha só, gente! Olha o cusineiro! Olha o cusineiro! Gente, olha o cusineiro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aleluia! Obrigada, meu Deus! Obrigada, Pai! Olha o reforço chegando! Aleluia! Olha o reforço chegando, gente! Irmãos, aqui pra gente! Oh, meu Deus! É orgulho do nosso povo! É demoração do nosso Brasil! Obrigada, Senhor! Meu Deus! Amém! 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 Olha o reforço, gente! Vai chegar mais, viu? Vai chegar mais!